E aí, sexto ano, tudo bom? Vamos lá, turminha. Unidade 4 do livro, né? Última parte, finalizando o livro aí, com retas e ângulos. Hoje a gente vai trabalhar com o tema das retas, tudo bem? E na próxima aula a gente já inicia os ângulos aí. Vamos lá, então? Pra começar aí, página 66 até a página de número 74 do nosso livro hoje, beleza? Vamos lá. Ideias associadas a ponto, reta e plano. Vamos lá. O ponto, a reta e o plano representam algumas ideias intuitivas que são consideradas entes básicos ou primitivos por meio dos quais todos os demais conhecimentos relacionados à geometria foram construídos, beleza? Tudo que a gente trabalha com geometria é ideia de formas. Então, a ideia do ponto, reta e o plano foi daí que começou a desenvolver a ideia de uma figura geométrica. tudo bem? Vamos entender? O ponto. Ao observarmos a marca do toque de uma caneta no papel, temos a ideia de um ponto. Vamos lá. Eu vou aqui, ó. Do lado do ABC, bem no meio, eu vou fazer um ponto. Ó lá, ó. Ó a ideia de um ponto aqui. Correto? Para compreendermos melhor o que é um ponto, podemos compará-lo a uma caixa e suas dimensões. Diferentemente dela, o ponto não tem comprimento, largura ou altura. Ou seja, ele não tem dimensões. O que não tem dimensão é chamado de adimensional. O que eu quero que vocês grifem, ó? O ponto não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem altura. Um pontinho, gente, ele não vai ter comprimento, ele não vai ter altura. E ele não vai ter uma largura entre ele ali, beleza? Ou seja, se ele não tem dimensão, ele é chamado de adimensional, correto? É quando não tem dimensão nenhuma em volta dele ali, beleza? Então, um ponto, ó, se vocês aqui, ó, se eu colocar simplesmente um ponto, é um ponto. Mas eu posso classificar esse ponto com uma letra. O ponto de A, ponto de B e o ponto de C, correto? Usamos letras maiúsculas, ó a letra maiúscula lá, do nosso alfabeto para nomear pontos. E assim poder representá-los geometricamente. Então, quando eu quero representar um ponto, eu vou colocar o ponto de D aqui, ó. Eu tenho que ter uma letra maiúscula do nosso alfabeto para a representação daquele ponto. Então, toda figura, professor, um ponto, ele vai ter uma letra seguida dele? Sim. Correto? Vamos lá para o próximo. Próxima ideia reta. Que ideia de reta é muito fácil, né? Ao observarmos a linha do horizonte, temos aí a ideia de reta. Olha essa linha do horizonte aqui, ó. Entre o céu e o mar. Ó, tô riscando ela aqui, ó. Não é uma reta? Então, isso dá a ideia da reta, correto? Isso me dá uma ideia dali da figura geométrica, já. A reta, o mar, o céu, tudo bem? A reta não tem espessura definida. Tem apenas comprimento. Beleza? E sua verdadeira forma é limitada nos dois sentidos. Ela é unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão. Então, a reta, ela é unidimensional. Une de um, correto? Ela une uma só característica. Então, ela é unidimensional. Mas, professor, como é que funciona uma unidimensional? Ela só tem o quê? Ela só tem a ideia... Tem apenas o comprimento. Beleza? Então, a reta, ela só pode crescer ou diminuir. É o único tamanho. A largura, tudo bem? Isso eu já não posso definir dentro de uma reta. Tudo bem até aí? Olha as retas que nós temos aqui, ó. Nós temos essa primeira reta aqui. A segunda reta. Uma tá na diagonal, né? Outra tá na horizontal. E a última está na vertical. A reta é representada conforme a figura ao lado. Usamos letra minúscula do nosso alfabeto para nomear as retas. Então, um ponto é uma letra maiúscula. Já uma reta, eu nomeio ela, ó, com letra minúscula. Então, aqui eu tenho a reta de R, tá? Eu tenho a reta de S e a reta de T. Então, vocês têm que grifar isso daqui também? Têm que grifar. Vai cair na prova? Pode ser. Tem que estudar? Sempre. Vamos lá. O plano. O que é a ideia de um plano agora, gente? Um plano é tudo aquilo que eu posso usar. A folha do meu caderno. Aquela espessura do meu caderno de desenho é um plano. Eu posso desenhar somente dentro daquele plano ali. Correto? O projeto de uma casa. Quando se compra um terreno de uma casa para construir, eu tenho um plano ali para construir somente naquela área. O meu plano de construção é só aqui. Eu não posso invadir, porque senão eu vou estar invadindo a área de um vizinho, que eu não comprei. Correto? Um plano, então, é o quê? Observando a superfície plana do tampo de uma mesa, temos a ideia de um plano. Olha aqui, ó. Tudo que está aqui dentro é o meu plano. Isso daqui é o meu plano. Beleza? Eu só posso trabalhar ali dentro. Se eu tiver numa mesa jantando, se eu colocar meu copo fora da mesa, ele vai cair no chão. Não faz parte do plano da mesa. Beleza? O plano se estende infinitamente em todas as direções. Ele não tem fronteiras, tá? Então, o plano pode ser enorme, pequeno, médio. É diferente. Ele não tem fronteiras. Usamos letras minúsculas do alfabeto grego para nomear um plano. Professor, como que é isso? Um plano é nomeado pelas principais letras de alfa, beta ou gama. Tudo bem? Essas são as letras do alfabeto grego. São as mais utilizadas para nomear um plano. Correto? Temos outras. Temos o delta, o épsium. Temos o zeta, o eta, o teta, o iota, o kappa, o lambda, o mi, o ni, o casi, o ômicron, o pi, o ro, o sigma, o tau, o phi, o phi, o zilon, o phi, o ki, o psi e o ômega. Beleza? São letras do alfabeto que vocês vão aprender mais para frente em física também. Bom, após essa ideia de ponto, de reta e de plano, vocês têm atividade lá embaixo, ó, da página 69 e 70. Tudo bem? Para resolver. Vamos para o próximo aí. Depois, vocês têm na página de número 71, retas, semirretas e segmento de reta. O que é isso? Vamos lá. No mapa a seguir, vocês têm o mapa aí, tá? Está representada as rotas mais curtas de São Paulo, que é a capital, marcada pelo ponto D e Manaus, representada pelo ponto C. Segmento de reta é o quê, gente? É a parte de uma reta limitada por dois pontos. Isso é um segmento de reta. Não vamos esquecer. Vamos lá. Na figura ao lado, há o segmento EF. Usamos as letras E e I que identificam suas extremidades para nomear um segmento. O segmento de reta, professor, tem diferença? Tem segmento de reta, ele é limitado, tá? Ele não é infinito, ele é finito. Então, ó, se vocês verem aqui, ó, ele inicia em E e termina em F. Eu tenho o ponto de E aqui na letra maiúscula do nosso alfabeto e o ponto de F aqui na nossa letra do alfabeto. Beleza? Maiúscula, sempre. Ponto é dado em letra maiúscula. Já essa reta, professor, como que eu poderia colocar essa reta? Reta de S. Sem problemas nenhum, posso nomeá-la desse jeito, tá bom? Então, uma reta, uma semi-segmento de reta, nada mais é do que é a parte de uma reta limitada por dois de seus pontos. Então, isso daqui é uma segmento de reta. Tudo bem? O segmento de reta é representado por letras maiúsculas que indicam as extremidades desse segmento. Acima das letras coloca-se um traço. Olha aqui, ó. O segmento de EF tá com tracinho em cima. Por que que ele tá com esse traço, professor? Eu posso colocar EF ou FE? Independente, tá? É como se eu fosse de São Paulo pra Manaus ou de Manaus pra São Paulo. Independente. Tô indo ali pro local que eu quero, tá? E por que que eu tenho que colocar o traço em cima? Porque é um segmento. Todo segmento me justifica dessa forma. EF. Por que, meu senhor, você tá colocando o traço aí, então? Por que que você tá colocando um traço aí, então, professor? Porque eu tô dizendo que o meu segmento de reta, ele se inicia na letra E, termina em F. Então, tem que ter um traço aqui, ó. Segmento de reta. Ele é limitado. Tudo bem? Ó lá, embaixo. Lê esse segmento de reta de E, F ou segmento de reta de F até E. Beleza? Vamos lá pra mais um exemplo. Um segmento de reta tem início e fim. E pode ser medido. Nossa, como é que mede um segmento de reta? A medida de um segmento de reta de C até D, por... É indicada por M, que vai de C até D. Ó o nosso segmento lá em cima, ó. A nossa setinha em cima. Significa que ele é limitado. Beleza? Ou apenas CD. Observe os segmentos abaixo. Olha esse segmento de A até B. Ele mede quanto? Três centímetros. Pronto. E o segmento de C até D, ele também mede três centímetros. Professor, mas como é que eu sei isso? Pegando a minha régua, tudo bem? A minha régua, ela tem que ser do ponto. Vou pegar uma régua aqui pra vocês verem. Eu sempre tenho que medir com a minha régua a partir do ponto de zero até o valor que eu quero. Ou até a medida da minha reta. Beleza? Mas sempre tem que iniciar em zero. Posso iniciar em um? Não. Porque tem uma unidade de medida específica que são centímetros pra trabalhar. E ele conta o zero. Tudo bem? Porque o zero faz parte dos números naturais. Nós já vimos isso. Dizemos que esses segmentos de reta são congruentes, pois tem a mesma medida e são indicados por A até B, é congruente com o ponto de C até D. O que é uma congruência? Se vocês observarem aqui, eu tenho três tracinhos. Eu tenho isso daqui que se chama igual, lembram? E eu vou ter... Opa, deixa eu fazer em outro lugar. Que fica mais fácil. Deixa eu apagar aqui pra não atrapalhar vocês. Vou fazer aqui, ó. E temos também isso daqui, ó. Três tracinhos, que é chamado de congruência. Professor, o que é congruência? Congruência. Pronto, quase não consegui, mas consegui. Congruência nada mais é do que... Igual. Também. Tudo bem? Por quê, professor? Porque aqui tem uma congruência de A até B, é congruente de C até D. Porque são tamanhos iguais. Esse tamanho de A até B não vale três. Esse tamanho de C até D não vale três. Então, quando é uma congruência, é igual. Ao invés de eu falar o igual, na matemática, a gente chama de congruência. Entendeu? É que nem duas réguas. Ou duas canetas do mesmo tamanho. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Tenho duas canetas do mesmo tamanho, ó. Posso observar aqui. Então, a caneta azul é congruente com a caneta vermelha. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho. Beleza? Tá fácil? Não tá difícil? Agora, observe a reta R e os pontos de P e Q destacados, pertencentes a essa reta. Ele mandou a gente observar a reta de R, que é dado pela letra minúscula do nosso alfabeto. Uma reta. Beleza? E os pontos é dado com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, eu tenho o ponto de P e o ponto de Q. Não podemos esquecer disso, tá? Você lendo ali, você já sabe identificar isso na sua cabeça. Considerando-se a parte da reta R, que parte da origem do ponto P e passa pelo ponto Q, e continua infinitamente à direita, identifica-se como semirreta de P até Q, indicada por PQ. Professor, como que é isso? Ele me diz que a reta do R, olha a reta do R aqui, ó. Tudo bem? Ela se inicia no ponto P, passa pelo ponto Q e vai infinitamente. Então, ela não tem fim. É como se assim, ó, eu tivesse ido da minha casa, tudo bem? Passei na casa do meu colega, do ponto P ao ponto Q, e eu fui mais adiante que isso. Eu fui até a minha escola, tudo bem? Isso a gente chama de semirreta. Vamos voltar aqui, só pra vocês compreenderem uma coisa, ó. Segmento de reta, na anterior, eu disse que era o quê? Ela é limitada, ela vai de um ponto a outro ponto, fechou ali, não passa disso, beleza? Era como se eu fosse da escola pra minha casa, da minha casa pra escola. Eu não posso sair desse caminho, porque se eu sair desse caminho aqui, minha mãe me dá um couro, beleza? Só que no segmento da semirreta, a semirreta me diz o quê? Eu saí da minha casa, passei na casa do meu colega, e depois eu fui pra escola. Então, eu tenho mais de dois pontos aqui. Sempre quando eu tiver mais de dois pontos, eu chamo de semirreta, beleza? Por que que ela é semi? Porque ela tem o início e depois daquele início ela continua. Beleza? Dúvidas? Tá fácil? Vamos lá pra nossa última parte. Considerando-se a parte da reta R, que tem origem no ponto Q, passa pelo ponto P e continua infinitamente à esquerda, identifica-se a semirreta de Q até P, indicado como? De Q a P com o tracinho em cima. Professor, agora eu confundi, não tem que confundir. É tudo que a gente acabou de falar anteriormente. Eu não falei que antes ia de P até Q e continuava? Agora ela faz o quê? Ela se inicia em Q, passa por P e continua. Entendeu? Ele fez o contrário. Ele fez o quê? Primeiro ele fez de P a Q e continua, e agora ele fez de Q, P e continua. Tudo bem? Isso daqui é pra vocês identificarem Q. Eu posso fazer de duas formas, olha aqui as duas setas, ó. Uma se inicia no P e a outra se inicia no Q. Beleza? Tudo bem? Difícil? O que é uma semirreta, turminha? Vamos revisar de novo aí. Semirreta é toda a parte de uma reta que parte de uma reta que tem origem em um de seus pontos e é infinita em um dos seus sentidos dessa reta. Então, ela é o quê? Ela é infinita em um dos sentidos. Tá bom? Então, professor, se eu colocar dois pontos numa reta e continuar esticando essa reta, ela se chama de semirreta. Isso mesmo. Mas, professor, se eu tenho uma reta, nessa reta eu coloquei A aqui e B aqui, e ela não continua, ela é limitada, ela é chamada do quê? Segmento. Ela só segue esta, ela só consegue seguir esta reta aqui. Beleza? Tá fácil. Vocês têm o exercício aí, que é só teoria, da página 72 a 73. Tudo bem? Agora, nós estamos na última parte aí das nossas retas. Vamos trabalhar com a ideia de posições. Posições relativas entre retas. Há dois tipos de posições. Existem as retas paralelas e existem as retas concorrentes. Vamos entender. O convite para o aniversário de Daniel contém um mapa que indica o local onde será realizada a festa. É possível observar no mapa que suas ruas Visconde do Rio Branco e Mariana Junqueira não se cruzam. Olha aqui, ó. Aqui vai ser a festa dele. Tudo bem? Onde tá? Visconde do Rio Branco está aqui. E a outra é... Manuel do quê, gente? Visconde do Rio Branco, eu já achei. Ah, Mariana Junqueira. Cadê a Mariana Junqueira aqui, ó? Aqui, ó. Mariana Junqueira tá aqui. E ele me diz que elas são retas paralelas. Sim. O que é reta paralela? É quando elas andam de lado a lado e elas nunca vão se cruzar na vida. Aqui, ó. Ó. Eu tenho duas canetas. Se eu andar com essas canetas retas pro resto da vida, elas nunca vão se cruzar em nenhum momento. Beleza? Pensa na Avenida M. Boimirim. Pega M. Boimirim. M. Boimirim, ela tem o sentido centro e o sentido bairro. O sentido centro e o sentido bairro, eles nunca vão se cruzar na vida. Se algum dia eles se cruzarem, os caras vão fazer o quê, ó? Bum. Bate. Acabou. Então, não pode se cruzar. Então, o que é paralelas? É quando nunca se cruza. Tudo bem? São retas. Retas. Que nunca podem se cruzar. Então, elas andam o quê? Paralelamente. Tudo bem? Paralelo. Elas andam uma do lado da outra. Difícil? Não, né? Observe também que as ruas Barão do Amazonas e Duque de Caxias se encontram, dando a ideia de concorrentes. Então, nós vimos retas paralelas e agora retas concorrentes. Meu Deus, o meu risco aqui tá acabando com tudo. Olha lá, melhorou agora. Retas concorrentes. Então, vamos nessas ruas aí. Cadê a Barão aqui, ó? Barão do Amazonas, correto? E a outra rua nada mais é do que a Duque de Caxias. A Duque de Caxias tá aqui, ó. Aqui a Duque de Caxias, ó. Nossa, professor, elas se encontraram. Nesse encontro delas aqui, ó. Bem nesse meio, quando elas se cruzam, a gente chama de concorrência. Que é isso daqui, ó. Eu tenho a Avenida M Boimirim com a Avenida Guarapiranga. Tá vendo aqui no meio entre elas? Esse encontro aqui, esse ponto entre elas? Isso daqui a gente chama de concorrência. Tudo bem? Por que que é uma concorrência? É quando o pessoal sai da Avenida D.M Boimirim pra pegar a Guarapiranga. Então, elas são concorrentes. E toda reta que se cruza, a gente chama de concorrente. Isso daqui é cruzado, concorrente. Cruzado, concorrente. Cruzado, concorrente. Paralelo. 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 Beleza? Vou virar garoto pro parêntico, né? Considere agora os modelos matemáticos. Vamos observar aí agora na prática. As retas R e S, que são os nomes das retas com letra minúscula do nosso alfabeto. Elas são paralelas, pois não tem pontos em comum entre elas. São indicadas por... Olha aqui, ó. Como que eu digo que elas são paralelas? Ó, eu tenho essas duas retas aqui, ó. A R e a S. Elas não vão se cruzar nunca na vida delas. Se eu continuar aqui, ó. Ó. Elas nunca vão se cruzar, porque elas são retas paralelas. Então, elas nunca se cruzam na vida. Beleza? Como é que eu posso escrever ela? Desse modo aqui, ó. R é paralelo, eu coloco esses dois tracinhos mesmo, tá bom? Porque eles se chamam paralelo a S. Ou então, professor, e se eu tivesse duas retas assim, ó? Uma de T e a outra de P. Eu poderia dizer o quê? T é paralelo com P. Pronto. Tá bom? E o que que são as concorrentes? As retas A e B são concorrentes, pois tem apenas um ponto em comum. Olha lá o nosso ponto em comum, gente. Eu tenho duas retas, sendo A e B. Só que quando elas se cruzam, eu tenho um ponto entre elas ali. E aquilo dali se chama concorrência. Beleza? Então, vamos lá. Vamos revisar isso daí. Chamamos de paralelo as duas retas que não têm ponto em comum, tá? Elas nunca vão se cruzar em nenhum momento. E chamamos de concorrentes as retas que têm apenas um ponto em comum. Beleza até aí? Difícil? Não. Essa tá a parte da simples, porque não tem cálculo. É mais teoria mesmo. Vocês têm atividade da página 74 pra fazer, tá bom? Amanhã eu já lanço atividades aí sobre os ângulos, tá? Pra gente revisar aí e poder trabalhar. Tá bom, turma? Tchau.